Música 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 Bem, é bom ver vocês de novo. Sonia, esse não é ele. Música Música Sargento, o que é? Aquele é o elevador? Sim, o elevador. Sento contém as almas dos meus ancestrais. Eles me guiam. Será que eles podem se apressar? Música Subindo. Recuem, agora. Vamos lá. Vocês fiquem aqui. Fechem a porta. Música 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 Agora você viu ele. O seu legado. Você envenena o coração deles com esperança. E o que você oferece? O mesmo que ofereceu há milênios quando traiu os deuses ancestrais e atacou o plano terreno? Mas nós impedimos você. Aprisionamos você no submundo. E vamos fazer isso de novo. Remova a sombra da luz. E a sombra cresce. O legado da vida é a morte, Raiden. Meus seguidores aceitam isso e continuam vivendo. Eles lutam por mim. Zizinho! Zizinho! Você não vai tocar no Jinssen! Ah, eu vou. E todo plano terreno. Conhecerá a verdade da morte. Desculpa, senhora. Eu não te vi aí. Criatura miserável, escória insignificante e imunda. Como se atreve? Isso é meu. Prontos? Como sempre. Tem que ajudar? Você irá se juntar a mim. Não! Eu não sei bem o que aconteceu comigo. Mas eu sei de uma coisa. Nem pense em machucá-la. Eu não sei. Como um rosto pode ficar assim? Eu não sei. Não vai meır… Não vai fazer tudo. Obrigado, senhor. Obrigado.